E aqui, hein? Com Edilene Isidoro, cheio de novidades, cheio de coisa boa, cheio de presentes. Posso mostrar meu presente? Posso! 1871-9620, tá bom? Tô esperando a sua participação. E aqui, hein? Com Edilene Isidoro, cheio de novidades, cheio de coisa boa, cheio de presentes. Posso mostrar meu presente? Pode! Ah, eu vou mostrar meu presente. Olha, meu presente é esse aqui. Eu vou deixar os meninos mostrarem, porque essa aqui é a alça. Eu trouxe o especial, porque você fez aniversário, né, Rita, recentemente, então trouxe uma lembrança. Não, eu amei, porque nós estamos na campanha para a colocação do telhado da nossa igreja, pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Aí ela hoje chega com esse presente, que eu amo Nossa Senhora das Graças. Ó, amo Nossa Senhora de todo jeito, né? Sim. Mas esse é um dos títulos dela. Mas, e ela trouxe essa com Nossa Senhora das Graças. Preciso dizer pra vocês que eu fiquei feliz? Ah! Exato! Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Imagina! Tô muito feliz de estar novamente aqui, hoje com novidades. Trouxe minha coleção nova, né, de tecidos, que são com as minhas pinturas. Então, eu fico muito feliz que possa estar compartilhando com as meninas, os meninos em casa também, essa novidade. E a gente ama, olha, olha quanta coisa linda, colorida, cheia de vida, alegria, uau! Caiu o negócio! Eu seguro aqui, pronto. É... eu ponho aqui, ó. Acho que não vai cair. Acho que não cai, não. Então. Eu que esbarrei. Esse é o trabalho da Edilene Cidoro, é trazer, através dos trabalhos dela, das pinturas dela, essa alegria, essa vivacidade, essa vontade de viver a vida de maneira positivamente feliz. Feliz, colorida, né, Rita? Ah, é tão bom, né? É, e com essa inspiração e com as dicas que as meninas veem, né, sempre nos meus trabalhos, foi que aí eu desenvolvi essa coleção, que são os tecidos com as minhas pinturas. Pra, assim, quem sabe pintar, faz com os projetos que eu sempre trago aqui, vocês veem, mas quem não tem a habilidade da pintura, vai ter a habilidade do pet-aplique com a coleção dos tecidos especiais pra pet-aplique. Esses daqui já são dessa nova coleção? Sim, são 11 desenhos, hoje eu não trouxe todos. Trouxe alguns. Trouxe alguns, aqui já tem dois bichinhos. E são pinturas que você fez e elas foram transformadas em pet-aplique. Sim. Então já está até aqui com o brilho, que é o termocolante, né? Exatamente. Essa daqui ela já deixou com termocolante, pra gente ver. Olha só, Joaninha, que graça. Olha. Mostra ali pra ele, aqui ó, pra ele. Então, gente, esse tecido, ele é especial pra o pet-aplique, então é só aplicar o termocolante e fazer o trabalho que quiser na sua casa, no seu ateliê. E eu trouxe uma dica hoje de uma lixeirinha de carro, Rita, que é muito simples de fazer, fácil de montar e o legal, né? Quem trabalha com artesanato pode presentear ou pode vender pra ter aquele dinheirinho também lá na sua casa, né? E a gente gosta. É, isso é bom. Eu que virei. Deixa eu desvirar de novo aqui. Eu virei pra mostrar meu presente. Ele, coitado, ele quis mostrar, agora tava meio desgain. Agora sim, tá de frente. Vamos começar, então, a mostrar como faz essa lixeirinha? É uma lixeirinha de carro. Então, eu peguei aqui, ó, dois tecidos. Eu vou abrir, deixa eu tirar o passo a passo, por só a primeira parte. Então, eu peguei aqui dois pedacinhos de tecido. Eu já mandei já a receitinha do que é necessário. Então, um é de tricoline. Eu optei aqui por estampadinho com o micro pó vermelho. Ele tem aqui, olha, é 50 centímetros por 21 de largura. E da mesma forma que eu cortei o tricoline, eu fiz com o algodão cru também. Tem 21 por 50. Só que é o seguinte, pra diminuir o trabalho da costura, eu fiz ele dobradinho. Aqui, olha. Ah, que legal. Então, já fica com acabamento lá em cima. Exatamente. Ganha tempo, né? Isso é importante. Ó, dobrei. Aqui, daí eu passei o ferrinho. E aí, eu vou juntar as duas partes, né? Olha só. Juntei, vou colocar uma agulhinha. Aí, é o passo da máquina de costura, gente. Daí, eu faço o quê? Um zig na borda aqui, pra segurar as duas partes. Que nem essa daqui, ó. Vou passar. Quer passar isso aqui pra cá? Vou passar. Olha, aqui eu fiz um zig. Pra fazer o quê? Juntar as duas partes. E em cima você não passou, porque já tem acabamento, né? Em cima não, por causa que tem o acabamento. Daí, as meninas ganham o tempo aqui. Depois dessa parte que eu fiz o zig, aí o que eu vou pegar? Vou pegar um viés estreito e vou fazer o acabamento de costurinha com viés estreito. Já trouxe um aqui. Olha só. Simples, fácil. Passei o viés, costurei aqui tudo na máquina, tá, gente? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a alcinha. A alcinha, vou mostrar aqui uma já prontinha. Eu peguei assim, uma faixinha. Ela tem sete centímetros por trinta e dois de comprimento. Aí, eu fiz aquela costurinha mesmo externa, né? Pra juntar, né? Fechar. E aí, utiliza ela pra fazer aonde vai pendurar lá no carro, né? Que geralmente a gente põe penduradinha lá no câmbio, ó. Daí, eu vou pôr ela por dentro. Eu vou mostrar uma já prontinha pra vocês verem. E aqui, o que eu fiz? Vou fazer um zigue bem fechadinho, pra dar o acabamento por dentro dessa lixeirinha, tá? Faço o zigue aqui bem fechadinho, faço o zigue aqui bem fechadinho. Vou pegar o passo a passo, ó, a próxima. Olha. Aqui. Acho que tá costura tão fechada. Fiz o zigue bem fechadinho, gente. Ele vai, além de impedir que desfie o tecido, ele vai dar a segurança pra na alcinha não descolar, não soltar aqui. A mão ficou na frente? Foi? Não. Ficou bem aqui na frente, ó. Você pôs o zigue aqui, ó. Aqui. E na outra alcinha, tá? Esse espaço aqui, meninas, eu faço o quê? Eu vou colocar, calcular metade. E geralmente, eu dou dois dedinhos, ó. Tá? Então, eu faço o quê? Vou dobrar, faço a metade, dois dedinhos. E aí, coloco a agulhinha pra vocês irem na máquina e fazer este acabamento. Aí, quem tem trabalhos, assim, na máquina, decorativos, pode fazer um bordadinho, que nem eu fiz aqui, olha só. Eu fiz uma meia-luazinha, né? Um bordadinho, nas cores, né? Que são do tecido, pra dar um acabamento bem legal. Feito toda a estrutura, Rita, da nossa sacolinha, né? Da lixeirinha, aí eu parti pro meu tecido, que é esse especial pra pet-a-plique. Eu vou pegar aqui, vou mostrar pras meninas como que eu faço. Aqui, eu vou mostrar, ó, com a joaninha, tá, gente? Mas eu vou montar depois, se é com o gatinho. Então, a joaninha, ó, ela é um tecidinho. Eu vou pegar aquele termocolante, né? Esse daqui é o definitivo. Vou pôr ele aqui embaixo, ó. Vou pôr meu tecidinho em cima desse termocolante. Vou pegar meu ferro de passar. Sem vapor, e ele tá na temperatura algodão. Aí, eu vou pôr ele em cima do tecidinho, ó. Direto, tá, gente? Por quê? Porque ele não vai grudar. Deixa eu ligar aqui um pouquinho mais. Ó. Não, aqui. Aumentar um pouquinho mais a temperatura. Porque eu fiquei com medo de queimar a minha mão. Ele ficou aqui embaixo. Ó. Daí, ele grudou. Opa. Diminuiu um pouquinho. Aí, eu venho com a tesoura. E aí, eu vou fazer o quê? O recorte. Em volta do desenho. Aí, eu faço todo o recorte. Ah, tem já tá bom. Simples, né? Vou pegar aqui o gatinho, que eu já tenho um recortadinho. E aqui atrás ficou o termocolante. Esse brilho que você vê, é o brilho da cola. É. Tá? Aqui, olha, eu vou tirar só a película, né? Desse termocolante. É o gatinho, recortei. Vou tirar a película, volto com a minha lixeirinha, e aí, eu vou colar aqui. Vou posicionar, ver direitinho onde eu quero. Ai, ficou tão lindo. Aí, com o ferro, dou uma testadinha aqui, venho devagarzinho, pra fixar o desenho. Coloquei. Tem um tempo que a gente coloca de calor, né? Eu, eu coloco em média, se estiver na temperatura algodão, mais ou menos uns dez segundinhos, é rapidinho. Dez segundinhos. É. Tem peças que se você puder virar ao avesso, que nem aqui, olha, você pode pôr aqui, passou, fixou também, é assim, dá um, é, como se diz? Isso. Reforça, né? Reforça. A temperatura. Derrete mais a cola e penetra no tecido. Por aqui de frente, olha, gente, ó, tá vendo? Simples e fácil. Parece que você pintou. E parece que é uma pintura, porque esse desenho, Rita, foi junto com os outros nove, dez, né, que eu fiz, fiz a pintura e depois o processo de estamparia no tecido, pra dar esse efeito. Então, dá a impressão mesmo de que é uma pintura. É. Olha só que lindinho. Tá muito perfeito. Gente, e você sabe quantas peças eu consegui fazer? Eu fiz um teste. Eu falo que lá no ateliê eu faço teste de tudo, né? Aí eu fiz um teste. Quantas horas você, em uma hora, quantas peças você acha que dá pra fazer? Três? Três? Quem dá mais, quem dá mais? Uma cortar, passar, dobrar, costurar, aplicar. Rita, eu fiz quinze. Quinze? Não tava fazendo o recorde não, não é? Fácil, rápido. E eu fiz quinze. Em uma hora? Em uma hora. Imagina quanto tempo que a gente ganha com essa técnica. Agora, se você fosse pintar... Então, agora é a história do gatinho. Eu fui pintar esse gatinho, sabe quantas horas eu levei pra pintar um gatinho? Três horas. Vamos fazer contas, contas, contas? Já nem fazia, né? A gente já entendeu. E usando o Peti-Aplique, aqui, como tem essa sugestão... Oi, perdão, essa ou essa é a sugestão, né? E você sabe que eu fiz um teste. Por quê? Eu falei, vamos ver se as pessoas vão achar que é pintura, é Aplique. Aí eu peguei o original e o Aplique. Coloquei juntos. A maioria se confundiu. Não, esse daqui, esse é pintura, esse parece ser Aplique. Não sabia onde isso. Porque quando você passa a mão, também você não sente. Não, não sente. Você faz esse movimento aqui, você não sente. Parece uma pintura mesmo. Exatamente. Isso que eu acho interessante. Então, assim, é algo assim, fácil, prático. Quem não tem habilidade com a pintura, faz esse pet sem dificuldades, né? E é simples de tudo. Eu posso fazer um negócio? Esses daqui são os 11? Os novos? Então, aí eu trouxe... Faltou dois. Ah, faltou dois. Faltou dois, que é a linha de Natal, que já está lá, mas eu vou guardar elas pra trazer uma próxima. A partir de julho, a gente já tá disponível pra Natal, viu? Deixa eu pôr o ferro aqui pra ninguém se machucar. E quando a pessoa compra o tecido, ela já compra com dois grandes, dois médios e três pequenos? Na verdade, são três grandes, que é o tamanho ofício da folha de sulfite, e quatro médios, que eles são meio ofício. Então, ela pega o tecidinho, ela vai levar pra casa, ela vai pôr o termocolante, que nem eu fiz aqui, recorta e aplica na peça que quer. Eu trouxe aqui, ó, lixeirinha, caminho de mesa, toalhinha. Nossa, tem gatão também? Tem. Ai, sua mãe gosta de gato? Minha mãe gosta, quer dizer, mais ou menos, eu acho que é... Ai, a corujinha, que coisa linda. Porque eu trouxe aqui um pano. Olha, um mais lindo que o outro. Todas essas pinturas foi ela que fez aqui, pra enxoval? Enxoval de bebê. Ai, olha aí. Olha o ursinho, pra enxoval de bebê também. Olha pra cozinha. A coleção galinha. Galinha sempre é um sucesso, galinha e vaquinha, né? Demais. Demais, olha, vamos ver aqui. Tem a joaninha. A joaninha que nós mostramos hoje. Ai, Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Aí, ó. E tem a Nossa Senhora das Graças também. Ai, ai, aí é legal eu mostrar, porque como eu ganhei a minha de Nossa Senhora das Graças, eu vou tirar daqui agora, ó, pra abrir a minha. Mostra. Esse aqui, né? Ó, olha aqui. Era pra estampar. Olha que linda. Esse aqui, então, viria... Aqui, Nossa Senhora, foi uma das estampas que veio oito. Então, eu tenho quatro grandes e tem uma, duas, três, quatro, cinco menores. E aí, eu coloquei a menor, você viu, na sua toalhinha. Na toalhinha. E ficou linda na toalhinha. Trouxe na toalhinha. E a grande, pode pôr numa capa de livro, uma capa de bíblia. Numa camiseta. Numa camiseta. Aonde você quiser. Então, não só no artesanato, como no vestuário, você pode estar fazendo. Olha, pra você que é da paróquia de Nossa Senhora das Graças, por todo o Brasil, entre em contato com a Edilene Isidoro. Sabe, faça as camisetas de vocês, porque aí você não vai precisar pintar. Isso aí é muito mais barato que mandar estampar. Muito mais barato. Vocês podem fazer, né? Sim. A camiseta de vocês, camiseta de equipe pastoral, camiseta das crianças da catequese. Vai ter a coroação de Nossa Senhora, já vai se programando, né? Pra fazer essa coroação com as camisetas. É só entrar em contato com a Edilene Isidoro e aí... Então, de Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora das Graças, vou pôr assim aqui, né? E ela tem um rostinho tão meigo, né? Tão delicado, né? E ela colocou assim, uma de cabeça pra baixo, por causa do encaixe, que fica, cabe mais. Assim. E desperdiça menos tecido. Mas você recortou, colocou o termicolante atrás, você cola onde você quiser. Dá. Tranquilamente. Eu trouxe aqui, será que tem um tempinho, Rita? Tem um minuto. Então, bora lá. Brincadeira, tem três. Então, ó. Presente da mãe, tá? Vou fazer agora, ao vivo e a cor. Pronto. Fechou. Gatinho. Ó, trouxe um pano. A mãe adora tudo que é artesanato. Ó, então eu quero ver daí na casa dela, ó. Inclusive, eu trouxe uma foto dela fazendo tricô. Ai! Porque adora um tricô, um crochê, tudo. Arteira! Arteira! Olha, eu já contei aqui, Edilene, a minha mãe, ela gostava de fazer as coisas pra gente e ela não tinha, assim, os recursos, né? Que hoje nós temos de materiais, etc. Então, ela cortava a tampinha do chuchu, que fica parecendo uma florzinha, ela punha na tinta e ela carimbava nos panos de copa pra poder ficar com cara de florzinha. Ela desenhava na batata, esculpia, punha na tinta e fazia como se fosse carimbo, usando batata, chuchu, o que tivesse ali. É, criatividade, né? Criatividade. Mamãe bordou muito tempo em choval pra mandar pra uma senhora que tinha loja no Rio de Janeiro, ela passava a noite, virando noite, fazendo aquelas palas do jogo, as fronhas bordadas, as toalhas. Mamãe bordou durante muito tempo, fez tricô. Que gostoso, né? Ah, é, minha mãe, olha, eu tenho orgulho de você, mãe, você me contagia, viu? Essa energia toda que eu tenho aqui é você minha inspiração, mãe. Com certeza, a mãe da gente é inspiração, né? É, e cada mãe tem a sua particularidade. Exato. Né? Eu falo porque a minha mãe também foi inspiração, que hoje eu faço, vai até choro, por causa dela. Você faz artesanato por causa da mamãe? Ela foi assim, que deu a força pra começar. Nossa, fala de banho, sinto assim. Mas foi ela. Foi ela que te deu força pra começar. Foi ela, nossa, eu tinha que mudar radical a minha vida, né? E foi nessa transação, minha mãe falou assim, Di, você tá dando aula, mas e por que não? Fazer artesanato, Di, você tem tanto dom. E aí que eu despertei pra pintura em tecido, aí eu fui buscar conhecimento, fui dar aula de artesanato, coisas assim, eu falei, gente, como Deus toca, né? Algo que eu imaginava que não conseguiria e por intermédio da minha mãe foi... Tadinha! Eu falei de mãe aqui, eu não sabia que ela ia se emocionar tanto, mas... Mãezinha, esse presente que ela acabou de fazer... É pra você. Ó, que linda! Uma gatinha pra ficar em Minas, aí, ó, pra colorir, dar uma alegria. Olha, com certeza, ela vai gostar. Olha isso. Ednei, muito obrigada. Em nome da mamãe, eu te agradeço, viu? Eu te agradeço, imagina, Rita. Te agradeço demais. Desculpa aí, gente. A gente tá feliz. Ah, eu posso mandar um beijinho? Claro, olha, manda... Um beijinho, não, um beijão, um beijão. É o Varte que tá aqui? É o Varte. Eita! Meninas que foram lá me prestigiar na feira, olha. As alunas, as minhas seguidoras. Gente, olha, sintam-se abraçadas, ó. Muito obrigada. Ok. Então, beijinhos da Ednei, beijinhos da Rita Maria. Mas se segura aí, porque tem mais coisas pra gente fazer aqui no programa ainda. Tem mais artesanato e tem a receita da mamãe, dona Terezinha! Vou ensinar sua bolachinha. A gente vai pro intervalo e volta já. Valeu, Di! Valeu! E aí, tá bom!